Olá, amigos do YouTube! Bem-vindo para vocês mais um episódio de Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir, o jogo oficial. E hoje vamos jogar aqui a partir da fase 48 e daqui a pouquinho, ainda neste episódio, a gente vai enfrentar a Lady Wi-Fi. Vamos derrotar ela de uma vez por todas, galera. Vamos tirar o mal aí que foi akumatizar a nossa querida amiga da Marinette, a Alya. Vamos aqui, então, coletar 25 cookies primeiro. Olha só, a coitada ali, bem nos momentos que ela está sendo akumatizada, está aparecendo aqui nessa tela de carregamento, que essas telas de carregamento são sempre muito bonitas, né? E seguinte, você gosta de Miraculous aqui no canal, as aventuras da Ladybug, nosso querido Cat Noir? Então já não esquece de deixar o seu joinha para eu saber que vocês estão gostando, viu? Deixa aquele like que tem aqui embaixo do vídeo, tá? É muito importante. Faz isso agora antes que você esqueça. Eita, veio os carrinhos de balões aqui para cima da gente. Tem que tomar cuidado com aquilo ali, hein? Tem que tomar bastante cuidado. Vamos lá, vamos pegar esses cookies aqui, que, meu, sempre que eu jogo essas missões de pegar cookies... Galera, eu juro para vocês que me dá vontade de comer cookie. Eu adoro isso. Eee! Não, Marinette! A Marinette já caiu ali também. Foi erro meu, né? Vamos continuar. Que aqui não tem moleza não, hein? Principalmente na hora de pegar os cookies, não tem moleza, meus queridinhos e queridinhas. Eu vou correr atrás, sim. Quero todos os cookies, não tem limite. Vamos lá, pegar os poderzinhos aqui. Inclusive, meus poderes estão bem melhorados. Opa, olha quanto cookie seguido! Que maravilha! Olha só! Essas partes das portas ali me dão um nervoso, viu? Porque eu não sei qual que vai abrir. Aí o certo é ficar no meio, né? Para já ficar preparado para ver qual parte vai abrir. Eita, essa parte com choque aqui também, que até agora eu não entendi. O que está fazendo isso na escola, gente? E temos aqui uma transformação. Legal! Ela se transformou aqui na Ladybug. Nível 49 habilitado. Ótimo! E vamos, claro, pegar mais cookies. Tentar aqui fazer um pouco mais de estrelas, né? Como eu já falei em outros episódios para vocês. Quando eu não conseguir fazer três estrelas, tudo bem. Mas eu vou tentar, né? Vou tentar fazer três estrelinhas. Claro! Vamos lá, mais um cookie aqui. Mais um aqui na frente. Mais um ali. Show de bola! Eita! Vem aquele... Aí, esses carrinhos ali é complicado. Bom, peguei o capacete pelo menos. Então agora a Ladybug está protegida aqui. Dá para ela sair correndo bem doidona aqui pelo colégio dela. Vamos lá. Opa, mais um. Ei, ei, ei. Quase que eu bati ali, hein? Quase que eu bati. Eita, agora eu bati. Eu acabei utilizando o poder ali agora de capacete, né, galera? Vocês viram só. Que loucura, gente. A escola mais maluca que eu já vi é essa aqui da Marinette. E sempre lembrem de estar dobrando as joaninhas que vocês ganharem nas partidas, tá, galera? Sempre que você jogar, não importa quantas joaninhas você ganhar, assiste um anúncio ali para você dobrar. Isso ajuda bastante. Vamos coletar 30 amuletos da sorte agora aqui com a Ladybug. Ó, a tela está toda colorida agora. Mara, que bonito, legal. Vamos lá, então, agora, coletar esses amuletos aí. Inclusive, eu vi vários desses amuletos doidões aparecendo na série. Eu já vi, inclusive, por exemplo, sabe aquela chave de... Que parece uma chave inglesa que aparece aqui para pegar? Eu vi ela aparecer na série animada. Eu, na hora, cara, eu quase dei um grito. Eu falei, que isso? Tem na série também? Eu achei que era uma loucura do jogo. Mas não, tem na série. Tem também essa caixinha ali. Eita, que eu quase peguei, né? Era para eu ter pego, mas acabei passando e não peguei. Mas, tudo bem. Quero pegar o capacete logo, porque eu estou nervoso. Tá difícil. Ó, esse pirulitão ali. Parece um pirulito, né? Parece um pirulito em formato coração ali também. Essas coisas aí eu já vi aparecerem na série. Ó, essa chave aqui. Essa chave inglesa que eu acabei de pegar ali. Aparece, hein? Esse spray aqui que eu não vi ainda. Galera, todos esses itens que eu estou pegando aqui. Esses amuletos. Eles aparecem na série? Vocês que assistem bastante aí e tal. Se vocês manjam. Vocês sabem me dizer se aparecem? Que eu não sei ainda. Eu ainda estou, né? Pegando jeito. Estou assistindo a série. Tem muito episódio que eu ainda não vi. Mas eu já vi alguns deles. Como, por exemplo, aquela caixinha. Eu já vi também aparecer aquela chave inglesa. Opa. Uma coisa que às vezes eu esqueço é que ela anda ali em algumas paredes, né? Eu tenho que aproveitar de vez em quando um pouco melhor isso. Ainda não completei uma estrela? Miii, gente. Ainda não completei. Vamos lá. Agora vai, né? Opa. Agora foi. Legal. Legal, legal, legal. Finalmente consegui. Pelo menos uma estrelinha. Então estou garantido que a gente vai enfrentar ali a Lady Wi-Fi, galera. Estou nervoso. Enfrentar a Lady Wi-Fi amiga dela. Enfrentar a Alia ali, gente. Nossa, quanto amuleto aqui. Chuva de amuleto. Nossa, o carro veio a 300 km por hora para cima de mim ali, hein? Gente, que loucura. Os carros aqui não estão respeitando o limite de velocidade. Ai, ai, ai. Pegar a caixinha. Pegar um spray. Cadê mais? Vai, vai, vai. Aparece logo que eu estou nervoso. Está muito difícil. Vocês também ficam nervosos, gente? Está muito difícil. Vai, vai, vai. Cadê o outro? Uma chavezinha aqui. Parece até um osso, viu? A primeira vez que eu vi essa chavezinha, eu pensei que era um osso. Aquele osso, assim, sabe? Para dar para cachorro. Ai, gente. Vamos lá. Pegar o ímã. Ótimo. O ímã é muito bom também, porque eu preciso sempre de bastante joaninha para melhorar esses poderes. Principalmente o poder que me deixa invencível e tal. Mais amuleto. Ótimo. Falta pouquinho, hein, galera? Mais um pouquinho e eu faço as três estrelas. Ai, ai, ai. E, galera, vocês tentam sempre fazer as três estrelas? Também queria saber isso. Comentem aqui embaixo se vocês tentam sempre fazer as três estrelas ou vocês já ficam de boa quando vocês conseguem fazer uma ou duas. Olha, eu tento fazer as três. Quando eu não consigo fazer aqui no episódio com vocês, em vídeo, aí eu tento depois. Eu rejogo a fase, né? Para fazer três estrelinhas. Vamos lá, então, agora para a fase que a gente estava esperando tanto, hein? Que é enfrentar a Lady Wi-Fi. Gente, agora a gente vai aí desacomatizar a Alya. Será? Vamos lá. Derrote a Lady Wi-Fi. Gente, está 15. Será que é 15 segundos ou eu tenho que atacar ela de alguma maneira 15 vezes? Ah, olha que legal a fotinho aqui da Alya junto com a Marinette. Ah, gente, que da hora. Vamos lá, então. Agora aí, vê se a gente consegue tirar o mal dela. Olha, ela já mostrou o celular. Para mostrar que ela tem área no celular ali, hein? Vamos cuidar, vamos cuidar. Derrote a Lady Wi-Fi. Opa, eu tenho que acertar ela mesmo, hein? Tem que fugir desse símbolo de Wi-Fi aí e tem que acertar com aquele negocinho vermelho, que eu nem notei o que é porque eu fico nervoso. Ai! Ai, 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 ai. Socorro. É tipo um pause, né? É tipo um botãozinho de pause. Ah, gente. Ai, sai, sai, sai. Cat Noir, toma cuidado aí também, meu querido. Toma cuidado, Cat Noir. Por favor. Não dá bobeira, Cat. Vamos aqui para o lado. Cat Noir sempre ali na frente, hein? Já para ajudar a defender. Não! Não acredito. Mas dá para continuar ainda bem. Eu sabia que ia ser difícil, né? Não ia ser nada fácil. Esses últimos vilões que a gente tem enfrentado aqui têm sido bem mais difíceis do que aqueles primeiros, viu? Não sei se é porque eu fico nervoso aqui, por causa que agora eu estou conhecendo a história, né? Então eu fico até com medo por causa dos poderes de cada vilão. Ou é porque realmente estão mais difíceis. Galera, os vilões vão ficando mais difíceis e sabem dizer... Nossa! Ela acertou o Cat Noir ali e não aconteceu nada com ele. Eita! Ela acertou, né? Eu não sei. Parece que tinha acertado. Ei, ai, ai. Ela está trapaceando. Ela está colocando e vem muito rápido o poder na minha direção, gente. A impressão é que ela está chegando mais perto. Ai, consegui acertar. Ela está jogando... Meu, está vindo mais rápido isso. Na boa. Na boa. Antes estava mais devagar. Ai, Lady Wi-Fi. Não faz isso com o bicho. Bom, já estamos mais da metade da barrinha feita já. Ok. E agora... Olha, ela coloca o poder e já vem logo, galera. Não, assim não dá. Assim não dá. Assim não dá. Assim não dá. Ih, beleza. Acertei ela ali. Ai, gente. Acertei de novo. Ótimo. Ai, ai. Não. Mais uma vez. Ainda bem que dava continuar com propaganda, hein. O que está me salvando é essas opções de continuar com propaganda. Sério, galera. Se não fosse isso, eu não teria conseguido. Na verdade, ainda não consegui, né. Agora sim. Derrotei. A Lady Wi-Fi. Finalmente, galera. Tiramos aí esse mal que estava nela aí. Que estava com matizada. Coitada. Agora sim. Mereço o like de vocês, hein, galera. Fui guerreiro aqui, né. Concordam? Foi difícil essa batalha aqui. Então já deixa o joinha aí que é bem importante, viu. Deixa o like. Show de bola. Vamos fazer a próxima fase, né. Não vamos encerrar por aqui, não. Eita. Agora sim que eu fiquei aqui, gente. Quase suando. Para derrotar aqui essa vilã. Vamos para a fase 51. Vamos lá. Agora. E depois vai ser, ó. O próximo vilão que a gente vai enfrentar. Que a gente vai ter que fugir primeiro dele, né. O Cupido Negro. Eu não conheço ele ainda. Eu espero conhecer ele logo. O Cupido Negro aqui. E ver se ele é um vilão que é poderoso ou não. Mas, cara. Deve ser. Porque todos os vilões agora estão bem poderosos. Salte por cima de 40 obstáculos. Vamos lá. Vamos com a Marinette aqui. E eu já vou pegando uns spoilers aqui, né. Vocês podem ver que eu já vou dando uma olhada aqui. Eu consigo ver mais ou menos o que vai acontecer já daqui para frente. Isso aí já me deixa preocupado. Com esses vilões que estão aparecendo aqui. Vamos lá. Saltar por cima de 40 obstáculos. E não esqueça de compartilhar esse episódio. Galera, se vocês estão gostando bastante. Sério, ajuda demais se vocês puderem compartilhar. Compartilha esse episódio aqui. Esse vídeo no seu Facebook. No seu Twitter, se você tiver. No seu WhatsApp. Manda lá para os seus amiguinhos e amiguinhas que você conhece. Fala para os seus amigos da escola assistirem aqui. Agradeço demais se vocês puderem fazer isso. Compartilhar aí este episódio. Para os seus amiguinhos conhecerem aqui o canal. E essa série de Miraculous. Tem que pular por cima. Tem que procurar esse tipo lá por cima, né? Porque não adianta ficar indo naqueles outros que são mais facinhos. Ou passar por lugares que não tem obstáculo. Não. Eu tenho que focar nesses lugares que tem obstáculo para passar por cima. Será que carro também conta? Está falando de passar por cima de obstáculos. Carro também seria um obstáculo, né? Vamos ver. Está vindo um carrinho aqui, ó. Passei por cima. Contou. Olha que legal. Então conta o carrinho. É, podia ter passado por cima daquele, né? Mas eu estava meio nervoso. Aí não rolou. Mas beleza. Opa. Pegar o ímã aqui. Eu quero mais capacete, viu? Capacete eu gosto ali porque eu fico tranquilo aqui no jogo. Eu sei que se eu acabar batendo não dá muito problema não. Vamos lá. Passando por cima aqui. Ótimo. Mais um. Mais um. Ótimo, cara. Eu preciso fazer uma estrelinha pelo menos. Aí eu fico mais tranquilo. Boa. Uma estrelinha garantida. Mas vamos tentar fazer mais, é claro, né galera? Vocês sabem. Eu sempre estou tentando fazer mais aqui. Ótimo. Para o lado. Capacete. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Aí eu fico tranquilo. Eu sei que se eu acabar batendo alguma coisa ali não vai dar ruim para mim não. Tá cá. Vamos agora ver. Ótimo. É para passar por cima. Ai, ai, ai. Esse aqui. Ué. Esse ali não era para passar por cima. Mas ainda assim acabou não gastando o poder do capacete. Que estranho. Beleza. Até parece que eu passei por dentro, né? Do obstáculo. Vocês viram só. Era um obstáculo que eu tinha que passar por baixo. E eu acabei passando. Eita. Agora eu não vou dar bobeira não. Agora eu não estou com o poder do capacete. Estou com o poderzinho ali só do... Agora eu estou com dois poderes, né? Poder que inclusive vai me dar a joaninha demais, gente. Olha quanta joaninha. Já estou com mais de mil aqui. E dá para ir bem longe ainda. Ótimo. Vem carrinho. Opa. Duas estrelas já, galera. Que bom. Duas estrelinhas. Ah, tinha um capacete ali. Mas ele estava meio escondidinho, né? Não dava para arriscar tentar pegar ele, não. Nossa. E eu dobrando essas joaninhas depois vai dar muita joaninha, galera. Ai, que maravilha. Vai dar até para fazer alguma melhoria depois, hein? Estou até vendo que eu vou poder fazer uma melhoria bem legal. Vamos em frente. Vamos em frente. Mais um obstáculo aqui. Estamos bem perto. Ah, eu podia ter passado por cima do carro, né? Ah, dei bobeira ali. Mas tranquilo. Eita. Quase que eu faço ruim ali, gente. Não, ali eu vou deixar aquele carrinho. Eu vou pegar o poder, que é mais importante. Essa fase aqui acho que vai ser a fase que mais me rendeu joaninha até agora, viu, galera? Na boa. E com certeza a fase que me deu mais joaninha. Porque pensa, eu já estou com quase mil e quinhentas ali. Eu vou dobrar isso. Meu, três mil joaninhas, gente. Vai dar para fazer melhoria já, hein? Depois dessa fase aqui, eu já vou fazer melhorias. Eu acho que também é uma das fases mais longas que eu joguei até agora. Não sei se é porque eu estou fazendo poucos pulos por cima de obstáculos, talvez. É, talvez eu estou moscando um pouco, né? Dá para fazer uns pulos em alguns obstáculos que eu acabo deixando passar. Mas não tem problema. O importante também é eu ganhar bastante joaninha aqui para fazer melhorias depois. Opa! Ainda bem que eu acabei descendo também, né? Se não ia dar ruim ali. Quase lá, galera. Quase lá. Acho que mais uma, né? Era 40 que estava pedindo. Tem aqui e... Ótimo! Muita joaninha, galera. E assim eu já vou podendo encerrar por aqui, então, esse episódio de Miraculous. As aventuras de Ladybug e Cat Noir, o jogo oficial, galera. E olha só, logo eu vou enfrentar aqui o Cupido Negro. Eu não conheço ainda. Vou descobrir. Vou assistir algum episódio aí da série para ver como é que é esse personagem. Ah, deixa eu ver aqui. As melhorias, né? Itens gratuitos. Eu posso melhorar aqui... O poder multiplicador, vai. Que ele me dá retorno depois. Eu consigo ganhar mais joaninhas com ele, né? Então, é um poder que vale a pena ser melhorado. Bom, galerinha. Mas agora sim eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, que eu gostei demais de jogar aqui com vocês. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa aquele like para ajudar aqui e eu continuar com essa série. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Souza F. Fui! Tchau, 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 tchau.